E urgente, porque acaba de vazar um pôster de Homem-Aranha 3 E quem é que aparece nesse pôster? Sim, o próprio Tobey Maguire Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira E os vazamentos de Spider-Man No Erron Não param, não acabam nunca, né? Já teve um vazamento de um roteiro lá Que na verdade é um compilado de coisas, né? Que muitas coisas são reais, outras são falsas, né? Já teve vazamento de tudo quanto é coisa nesse decorrer dos meses E agora o filme está estreando no dia 16 aqui no Brasil Dia 17 nos Estados Unidos E os vazamentos não param Por quê? Porque eles não revelam até agora Tobey Maguire e Andrew Garfield oficialmente no filme Mas os produtos promocionais, tudo está vazando, né? Inclusive acabou de vazar um pôster Que vai aparecer o Tobey Mas antes da gente falar sobre isso Não se esquece de se inscrever no canal De ativar o sininho De deixar aquele like bacana Para saber absolutamente tudo sobre Spider-Man No Erron Mas vamos lá, né? O Ember, não sei se vocês lembram do Ember É aquele cara que está vazando um monte de coisa Eu não sei de onde que ele tira Qual é a fonte Qual é a informação que ele realmente tem Porque ele está vazando muita coisa de Spider-Man No Erron Já vazou os uniformes Já vazou outras coisas, né? E agora ele acaba de postar lá um pôster, né? Que aparece o Electro, o Homem-Aranha do Toholad E sim, o Homem-Aranha do Tobey Maguire Bem no cantinho aí em cima Confere aí, dá uma conferida aí Olha só que bacana Sim, é o Tobey lutando com o Electro junto com o Toholad Numa cena que seria provavelmente a batalha final Olha só que sensacional isso, né? Muito bacana Eu achei legal demais Que os vazamentos não param, gente Olha só que loucura isso E os vazamentos não param, né? Mais um pôster do Tobey E sim, é um pôster oficial de Spider-Man No Erron Assim como já tiveram pôsters antes em formato de desenho Agora esse pôster aí aparecendo o Homem-Aranha do Tobey Está mais do que confirmado, né? Está muito confirmado Só falta realmente a confirmação oficial da Sony Que isso muito provavelmente só vai sair Quando o filme estrear Caso não tenha o trailer, né? Se tiver o trailer também eu acho difícil que mostrem já agora Mas eu não duvido nada Eu não duvido nada que saia um trailer no dia 15, tá? Mesmo eu achando que não vai sair Mas vai saber, né? E que tenha Tobey e Andrew Mas eu acho que não vai ter nada disso, tá? Vai ficar tudo pro filme Mas os vazamentos continuam Já vazou esse pôster aí mostrando o Tobey Daqui a pouco vaza mais Mostrando o Andrew Mostrando mais fotos Mais imagens A qualquer momento pode vazar mais coisa E as coisas vão sendo vazadas Porque a ceia da Sony deve continuar sendo senha Ou agora eles botaram o Tobey Qual senha que você acha, hein? Comenta aqui embaixo Mas então tá, pessoal Eu vou deixar aqui na tela Uma playlist completa E mais um vídeo Pra você saber tudo sobre Spider-Man No Erron Até mais! E aí